E se pudesse voltar ao passado, e se eu não tivesse aceitado, e se a diversão fosse saudável. E se eu tivesse dado ouvido a esses velhos que sempre me apoiaram? E se? E se? E se? E se? E se? E se? Você pode ser feliz sem provas. Não quebre sua vida.